O som é um som para a gravação da torcida do Cruzeiro, passando a reprodução aqui nos O que é o Santos Palmeiras do Rio de Janeiro? Trabalho com o Calan para incentivar as atletas as cabulosas O Senado é o meu do Antílio Feiro do Cruzeiro aqui para poder dogado pelo torcedor cruzeiro para o Carinho ecoando chamando Andressa passando o parceiro para 3 pais levantou passou pela marca que cortou de cabeça o Sissi sonata bateu de peca e outra saiu